É pedido chegando de tudo que é lado, é estoque desorganizado, dificuldade para gerir as pessoas e pedidos e claro, o atendimento, nem se fala. Quem trabalha com delivery sabe, às vezes a cozinha vira um pesadelo, né? Mas calma, eu tenho a receita ideal para a gestão eficiente de restaurantes, lanchonetes e bares. Fica aí que eu te conto. Um estoque organizado com integração dos pedidos do balcão e dos aplicativos de delivery, além de agilizar sua operação, vai melhorar e muito o atendimento. Para isso, é preciso organização e automatização. Aqui, o ingrediente secreto é contar com um sistema de gestão que centraliza as operações do seu negócio e deixa tudo automático. Desde o recebimento dos pedidos até a gestão financeira, o Bling simplifica os processos internos, aumentando o controle e a eficiência da sua operação. E o melhor, tudo em um só lugar. Porque afinal, mais do que uma comida gostosa, o que ajuda a satisfazer seu cliente é um atendimento ágil. Se você tem um pequeno negócio no ramo de alimentação, conheça a solução do Bling. Clique no vídeo e saiba mais!